A Federação Nacional dos Bancos informa que durante o período de feriado de carnaval não haverá o atendimento bancário na segunda-feira no dia 12 e também na terça-feira no dia 13. As contas de consumo de água, energia e telefone e carnês com vencimento nos dias de feriado poderão ser pagos sem acréscimo nas casas lotéricas no sábado ou no dia útil seguinte, na quarta-feira de cinza. O atendimento retorna na próxima quarta-feira no dia 14, quarta-feira de cinzas com horário de atendimento das 11 às 14 horas, horário aqui de Rondônia com exceção de órgãos públicos aqui de Rolim de Moura que devido ao ponto facultativo retorna o atendimento somente na quinta-feira com imagens de Emmanuel Banque, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da CIC TV.